Eu não vi, né? Tá! O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Ele vai ser uma boa manhã! Ela vai ser uma boa manhã, Ele vai ser uma boa manhã, Ele vai ser uma boa manhã, É o que você quer dizer, é bom! Toca da escada! Amém. Muito prazer, meu nome é Rodai Na ponta dos cascos e fora do pai Pumo sangue, puxando em carros Fazer cada vez mais rápido A era de não, 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 não Vai dar esse caderno, um dia de morrer Há esses quadros, fora do mar Grandes negócios, pequeno empresário Muito prazer, me chamam de Rodai Por amor, as casas perdidas Tudo bem, pode ser Que os carros sejam ruins de frente Tudo bem, seja o que for Seja por amor, as casas perdidas Que os carros sejam ruins de frente 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal